Bom dia, boa tarde, boa noite, nós viemos trazer dez pneus aqui para fazer o suporte onde as casas vão ficar em cima do quarto apiar, nós vamos esparramar, nós vamos esparramar e já eu mostro para vocês como é que vai ficar, aí a gente já colocamos pneu lugar, estamos em três aqui rapidão, olha os pneus colocados aqui, o moleque já está correndo tem medo de abelha agora, o cara que era corajoso agora corre de abelha, como eu mostrei aquele dia não tem muito limpo, a gente fez dez locais aqui, dez pneus, uma observação que eu estava conversando aqui com meu irmão, a gente vem aprendendo né Calida, se a gente coloca a entrada da caixa de abelha é onde a gente tem um fluxo que nem aqui, tipo coloca a caixa aqui, de frente para cá, o que acontece, na hora de tirar mel elas juntam muito na gente, então nós vamos colocar aqui tudo de boca para baixo, de saída para baixo, o sol está para trás, mas indiferente, a ápice não tem muita história com sol não, e aqui bate pouco sol, o crário ou o dia elas vão sair voando, só vou dar uma limpada aqui a área de voo delas, e na hora de fazer o manejo fica mais fácil né, chega, faz uma fumacinha na frente, abre a tampa por trás e trabalha, mas como falei o outro dia, espaço é o que não falta ó, a gente parou aqui, mas dá para, dá para pôr muita caixa aqui para frente, é mas agora se eu for abrir, eu vou abrir aqui Luiz, vou abrir para cá, aí eu até abri o trio aí, mas nem vou usar isso aí, muito morre, é isso aí, tem 10 penil para aguardar, se Deus quiser, até final de semana já vai ter caixa aqui, com abelha já, e elas estão trabalhando, olha o barulho, quem ouvir aí, vamos ver se vocês ouvem, não sei se é engrucalha, não sei que planta que é, mas estão zoando, bonito, é isso aí, mais um, um apiário, uma graça de Deus, o quarto, dando início, ó, como eu sempre falo, apiário a gente tem que montar, no máximo 10 metros longe do apiário, tem que ter uma estrada de acesso, senão fica difícil, e ó, mata o que não falta em volta, tamo junto aí.